A reforma certificada vai ser mais cara do que uma reforma convencional? Mito ou verdade? Mito! Nosso objetivo aqui era melhorar processos e trazer a você a melhor experiência. Ou seja, é um controle e um cuidado extra para a sua máquina. Então não haverá alterações de valores. E lembre-se, 100% dos itens utilizados são peças originais Caterpillar para garantir a você a melhor experiência. Quer conhecer um pouco mais sobre a reforma certificada PESA? Entre em contato conosco e saiba mais!